Um tio de 54 anos, ele foi preso, suspeito de abusar sexualmente da sobrinha, um adolescente de 13 anos. Isso foi na cidade de Conselheiro Pena. O investigado foi preso durante uma ação das polícias civil e militar em uma chácara. Segundo as investigações, o crime teria ocorrido pelo menos em cinco ocasiões, nos últimos dois meses. O suspeito se aproveitava dos momentos em que a sobrinha ficava sozinha em casa. Mas é a informação que a gente tem aqui, né? Vamos aguardar o desdobramento disso aí, né? Vamos aguardar. É.